e aí e fala galera do canal tá iniciando aí mais um vídeo hoje também irubici aqui organizando um passeiozinho caminhonete tem um estralar e um jipe também vou falar para vocês como vai ser o passeio bastante barro beleza lembrando que essa semana agora a gente vai ter dois vídeos seguidos semana que vem tem uma trilha pesada que a gente vai tá indo vou tá filmando aí para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 blink. Tchau. 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 Você quer brincar, Toninho? Plantou, plantou a turma aí, ó. Tirando os últimos atolados aí. Ninguém passou, hein. Senta lá. Vamos lá. Vamos lá. Vale, só vai lá. Aí, assim. Seu uma mesinha de frios aí, agora o churrasco já está na churrasqueira. Daqui a pouco nós já vamos comer aí. Isso aí galera, estamos encerrando então o dia de sábado aqui de hoje, o passeio, os carros passam aí para nós fecharem a porta dele. E amanhã tem mais uma trilhinha. 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 Olha lá, será que sujou? Tem uma atoladinha ali. Fechou galera? Deixa o like lá, comenta no vídeo, se inscreve no canal. Semana que vem tem mais um videozão top para vocês aí. Valeu! Amém.